Aqui em Caicó, Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, foram várias ocorrências registradas nos últimos dias. Os assaltos são registrados quase que todos os dias aqui em Caicó. De ontem para hoje, nessa madrugada, o rapaz foi encaminhado em estado grave para Natal, vítima de disparos e arma de fogo. Trata-se de Wallace Luiz Araújo, 33 anos, ele é residente no bairro Casas Populares, aqui em Caicó. Deu entrada aqui no hospital regional, com vários ferimentos, a bala pelo corpo, que teria atingido o pescoço, a face e as costas. Em virtude da gravidade dos ferimentos, Wallace Luiz Araújo, 33 anos, foi encaminhado em estado grave para a capital do estado. Além dessa tentativa de homicídio registrada na madrugada de hoje, agora há pouco a mulher deu entrada também aqui no hospital, de nome não identificado, ela teria sido apenas alguns ferimentos, a faca no braço, mas foi medicada e em seguida liberada. No ITEP, o registro de um assassinato. Uma pessoa foi morta e o registro do ITEP, você confere agora. Já aqui no ITEP, em Caicó, o registro do corpo de Juscelio Ramos de Azevedo, 35 anos. Ele residia na cidade de Parelha, cidade próxima a Caicó. A informação recebida, a nossa reportagem aqui pelo ITEP, é que ele foi morto a tiros. O corpo foi removido aqui para o ITEP, onde foi necropsiado e liberado para o sepultamento. O registro, portanto, deu tentativa de homicídio, conforme já informamos, o hospital regional. E esse corpo, com várias perfurações à bala, que deu entrada aqui no ITEP, em Caicó, oriundo da cidade de Parelhas. De Caicó, Cardoso Silva, com imagens de José Alberto, para o RN Urgente.